I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be Fala galera, beleza? Canal Bat Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão dia 21 de agosto de 2022 Separei pra essa rodada 13 jogos e no final do vídeo como é de costume vou estar deixando aí 3 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, já peça sua ajuda e a sua moral pra estar se inscrevendo no canal Ativar o sininho pra receber notificação de todo o vídeo, o conteúdo que eu lançar aqui E deixa seu like também no vídeo que é importante demais, tá galera? Seu like ele fortalece no trabalho que eu ofereço aqui no canal e também ajuda pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas no YouTube Então seu like é importante demais, é de graça e vocês vão estar me ajudando muito, tá show? E pra maiores informações sobre o grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp Meu número vai estar na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui na parte de baixo da tela, tá? Só me chamar no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP E também quero convidar vocês aí a seguir aqui no Instagram, tá galera? Adriano com dois O de Dico, tudo junto Me segue aí que eu sempre tô postando algumas coisas interessantes aqui no feed e também nos stories, tá? Então quem puder segue aí e também se inscreva aqui no canal secundário, né? Que é o Palpite Futebol 2.0, né? É o canal onde eu tô postando aqui os palpites mais do Goimei e eu acredito que lá pra semana que vem eu vou estar postando outras novidades aqui também, tá? Então se inscreva aqui e ativa o sininho também pra receber notificação de sempre que eu postar vídeos aqui nesse canal secundário E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei pra essa rodada de domingo são esses daqui, né? A gente vai ter uma grade bem interessante E vamos começar falando do primeiro jogo aqui, que é o jogo 9 e meia da manhã, né? Confronto entre Ajax, no caso o Esporta, Rotterdam, né? Que é o time da casa, contra o Ajax Jogo 9 e meia da manhã, jogo válido aí pelo Campeonato Holandês Primeira Divisão Nesse confronto aí, o Esporta Rotterdam vai estar jogando em casa Mas na minha opinião aí, o Ajax total favorito pra vencer, né? Tá com uma equipe muito boa Nesse início de campeonato aí, em duas partidas, o time venceu duas, né? Venceu na estreia por 3x2 fora de casa E na última rodada, venceu o Grand Engine por 6x1, né? Uma goleada E nesse jogo aqui, acredito que vai ser muito bom pra gols, né? O Esporta Rotterdam aqui tem um empate e uma derrota, né? Na última rodada, perdeu o Palcomar em casa por 3x2 E no confronto direto aqui, o Ajax tem favoritinho total, né? Se a gente for puxar aqui dos últimos 5 jogos 5 vitórias do Ajax Com isso, a gente vai ter duas oportunidades aqui nesse jogo, né? A primeira opção que eu acho bem mais interessante, mais segura, né? É o mais de 2 gols e meio Grande chance aqui de sair em 3 gols ou mais Então a gente vai com essa primeira opção, né? Mais de 2 gols e meio na partida E a segunda opção aqui, a gente pode estar pegando aí fora vence No primeiro tempo, pro Ajax vencer no primeiro tempo Pra cá, pra esse jogo, eu colocaria 3x1 pro Ajax 3x1 fora Agora vamos pra mais um jogo Vamos ter campeonato alemão, Bundesliga Jogo entre o Bochum contra o Bayern de Monique Jogo meio de e meio, né? Nesse confronto aí, a gente vai ter o Bochum jogando em casa Até o momento aqui, o Bayern de Monique venceu suas duas partidas, né? Venceu na estreia por 6x1 E na última rodada, venceu por 2x0 o Wolfsburg, né? Tá 100% aqui nesse campeonato até o momento Enquanto o time do Bochum, duas derrotas, né? Dois jogos, duas derrotas Perdeu na estreia em casa por mais E na última rodada perdeu pro Hoffenheim por 3x2, né? Então é uma equipe que tem a defesa frágil E como vai pegar o Bayern de Monique Que tem um ataque muito forte, né? Mesmo com a saída do Lewandowski O time tem ali o Gnabry Que tá jogando muito Tem o Thomas Miller também, né? Que mesmo já com a idade avançada É um jogador fundamental Entre outros, né? Tem o Sané também, né? Que é outro jogador também muito bom Enfim, é uma equipe muito forte Na minha opinião, tem favoritismo total pra vencer esse jogo, né? A gente vai ver que a odd tá muito baixa, né? 1x18 Mas na minha opinião aqui A gente pode estar até focando aqui Na vitória do Bayern de Monique no primeiro tempo Que tem grande chance de bater E também tem o mercado de gols, né? Acredito que é jogo bom aí Pra 3 gols Ou quem sabe até mais Com isso a gente vai com a primeira opção aqui Com a dica mais de 2 gols e meio na partida Segunda opção aqui A gente pode estar pegando o Bayern de Monique Pra vencer no primeiro tempo Placar pra esse jogo Colocaria 4x1 fora 4x1 pro Bayern de Monique Agora vamos pra mais um jogo Vamos ter aqui campeonato inglês Premier League Jogo entre Newcastle contra o Manchester City Jogo que acontece meio Jimmy, né? Nesse confronto aí A gente vai ter o Newcastle jogando em casa Até o momento aqui O Manchester City tá 100%, né? Dois jogos, duas vitórias Venceu a primeira partida por 2x0 E na última rodada Venceu o Bournemouth por 4x0 Jogando em casa O time do Newcastle tem uma vitória e um empate, né? Na estreia conseguiu vencer o Nottingham, né? Que depois de não sei quantos anos Voltou pra Premier League, né? Venceu e já iniciou perdendo aí Pro Newcastle, né? Newcastle conseguiu essa vitória E na última rodada O Newcastle jogando fora de casa aí Empatou em 0x0 com o Brighton Nesse confronto aqui Eu acredito que vai ser um jogo ótimo pra gols, né? A gente vai ter oportunidade de assistir Uma partida com 3 gols ou mais E também vamos ter oportunidade De assistir gol das duas equipes, né? O Newcastle jogando em casa aí Acredito que tem chance de marcar um golzinho pelo menos Com isso a gente vai com a primeira opção Com a dica mais de 2 gols e meio E a segunda opção aqui A gente pode estar pegando ambos marcam Pra cá pra esse jogo Eu colocaria 2x1 pro City 2x1 fora Agora vamos pra mais um jogo Campeonato norueguês Vamos ter aqui o jogo entre Raul Gessund Contra o Molde, né? Válido aqui pela primeira divisão da Noruega O jogo vai ser na casa do Raul Gessund O jogo que acontece uma hora da tarde Aqui na classificação a gente vai ver Que o Molde é líder isolado do campeonato, né? Tem aqui 42 pontos 25 vitórias seguidas aí nos últimos 5 jogos E o Raul Gessund que vem de uma sequência muito boa também, né? 3 vitórias seguidas aí nos últimos 5 jogos Tá aqui em 9º lugar, né? Com 22 pontos É uma equipe que tem 29 gols marcados 30 gols sofridos, né? Tem uma média muito boa de gols marcados Porém é uma defesa bem frágil, né? E nesse confronto aqui Acredito que vai ser jogo ótimo aí Pra gente assistir gol das duas equipes E também vamos ter oportunidade de assistir bastante gols, né? Então a gente pode estar indo com a primeira opção aqui Com a dica Ambos marcam Pra as duas equipes marcarem gols Segunda opção pra esse jogo A gente pode estar pegando mais de 2 gols e meio na partida Pra cá pra esse jogo aqui Eu arriscaria um empate de 2x2 Agora vamos pra mais um jogo Campeonato Italião Série A Jogo entre Nápoles contra o Monza, né? Monza que subiu na última temporada aí Pra primeira divisão agora, né? E vai estar enfrentando aí, né? O time do Nápoles Que por sinal tá com a equipe muito boa, né? Jogo que acontece 1h30 da tarde O jogo vai ser na casa do Nápoles Nápoles que iniciou vencendo, né? Uma vitória muito convincente, né? Fora de casa contra o Verona aí Venceu por 5x2 Enquanto o time do Monza perdeu, né? Na sua estreia, né? Jogando em casa aí Enquanto o Torino perdeu por 2x1 Nesse confronto aqui Acredito muito no favoritismo do Nápoles Pra vencer, né? Só que tá pagando aqui uma odd De 1x33, 1x38 Tava até pagando um pouquinho mais Mas mesmo assim Eu acredito que vale a pena Pegar essa odd Porque tá... Assim, é muito, muito viável Uma vitória aqui do Nápoles, né? Pelo elenco Pela força que tem Acredito muito no favoritismo do Nápoles E essa odd não chega a estar tão ruim assim, né? Dependendo da banca aí Pagando 1x38 Chegou a pagar 1x45 Com 1x50 Mas a odd derreteu Já que o time do Nápoles Vai com força total, né? E com isso aí A gente pode estar indo com a primeira opção, né? Com a dica Casa vence Pro Nápoles vencer Segunda opção Que eu também acho interessante É o mais de 2 gols e meio Acredito que é um jogo bom Pra 3 gols ou mais Pra cá, pra esse jogo Eu colocaria 3x1 casa 3x1 pro Nápoles Agora vamos pra mais um jogo Campeonato Francês Ligue 1 Vamos ter aqui o confronto Entre o Lille Contra o time do PSG, né? O poderoso Paris Saint-Germain O jogo que acontece 3x45 da tarde O jogo vai ser na casa do Lille Mas na minha opinião aí O PSG tem grande favoritismo Pra vencer, né? Só que o que acontece Se a gente for pegar aqui Os confrontos diretos Aqui a gente vê que o Lille Já chegou a assustar um pouquinho, né? 2 vitórias do Lille E 3 vitórias do PSG Aí nesse confronto direto, né? Dos últimos 5 jogos Mas o PSG tá embalado, né? Tá embalado aí Tá numa sequência muito boa É... Tá aqui 100% até o momento, né? 2 jogos, 2 vitórias, né? Venceu na estreia por 5x0 E no último jogo 5x2, né? Ou seja, um ataque bem efetivo Enquanto o Lille aqui, né? Tá com uma vitória e um empate, né? Iniciou vencendo por 4x1 E na última rodada Empatou fora de casa Contra o Nantes em 1x1, né? O time tá com 4 pontos 5 gols marcados 2 gols sofridos Nesse jogo aqui Acredito que é a melhor opção que tem Ao invés da gente focar Na vitória do PSG Que é favorito total, né? Mas a gente vê que o Lille É uma equipe chata, né? Especialmente jogando em casa Então a gente pode estar pegando A opção de gol, né? Acredito que é jogo ótimo Aí pra 3 gols ou mais E também Grande chance aí De saírem gols das duas equipes, né? Então a gente vai com a primeira opção aqui Com a dica Mais de 2 gols e meio na partida Segunda opção pra esse jogo A gente pode estar pegando Ambos marcam Acredito que as duas equipes Devem marcar gols Placa pra esse jogo Colocaria 3x2 fora 3x2 pro PSG Agora vamos pra mais um jogo aqui Do campeonato italiano Jogo bem interessante, né? Atalanta contra Milan Jogo que acontece aí 3h45 da tarde Jogo vai ser na casa do Atalanta Mas eu acredito aí Que o Milan tem um pouquinho De favoritismo, né? Na classificação a gente vai ver Que as duas equipes Iniciaram vencendo, né? O Milan aí Venceu por 4x2 O time da Udinese Jogando em casa E o Atalanta Jogando fora de casa Venceu o Sampdoria Por 2x0, né? Então Querendo ou não São duas equipes Que iniciaram com o pé direito No confronto direto Se a gente for pegar aqui A gente vê que o Milan Tem favoritismo, né? 3 vitórias do Milan 1 vitória do Atalanta E o empate, né? Então querendo ou não O Milan tem um pouquinho De favoritismo Nesse jogo aqui, galera Eu acredito que vai ser jogo Muito bom, né? Pra gente assistir gol Das duas equipes Acredito que o Atalanta Jogando em casa Marca pelo menos um golzinho E o Milan Mesmo jogando fora de casa Também tem chance De marcar pelo menos um gol Com isso a gente vai Com a primeira opção aqui Com a dica Ambos marcam Grande chance aí De saírem gols Das duas equipes Segunda opção Pra esse jogo aqui A gente pode estar pegando Mais de meio gol No primeiro tempo Acredito que o primeiro tempo Vai ter um golzinho pelo menos Pra lá cá pra esse jogo Eu colocaria um empate De 2x2 Agora vamos pra mais um jogo Agora vamos ter um jogão Pelo Campeonato Brasileiro Um jogo bem importante Por sinal, né? A gente vai ter o líder O segundo colocado, né? Jogo 4 horas da tarde O jogo vai ser na casa Do Palmeiras E a gente vai ver Na classificação aí Que esse jogo É muito importante Porque se o Palmeiras vencer Ele coloca uma vantagem Muito boa aí Pro segundo colocado Que é o Flamengo E dependendo do resultado Aqui do Corinthians também, né? Acaba ficando muito Muito próximo aí De conquistar esse título Mesmo faltando mais de Falta o quê? Faltam acho que 16 rodadas, né? Se eu não me engano Faltam 16 rodadas Mas vai ficar muito próximo Desse título, né? Porque os times aqui de trás Vão ter que vencer E torcer pro Palmeiras perder, né? Coisa que o Palmeiras Não tá fazendo, né? O Palmeiras é o time Que menos perdeu, né? Duas derrotas apenas Pro Palmeiras 6 empates 14 vitórias, né? O time que mais venceu E que menos perdeu Então tá fazendo a campanha Realmente de campeão, né? Então esse jogo aqui Contra o Flamengo Vai ser fundamental, né? Se o Palmeiras vencer Abre uma vantagem muito boa Fica muito próximo aí De garantir esse título aí, né? Vai depender só dele mesmo E se o Flamengo vencer Por acaso, né? Vai embolar um pouco Esse campeonato aí Pelo fato de ser um confronto direto, né? Então acredito que vai ser Um jogo aqui bem interessante Eu particularmente Não apontaria favorito Pra esse jogo, tá galera? Eu acredito aí Que o melhor mercado Que tem é o de gols Acredito que é jogo bom Pra gente assistir Dois gols ou mais E também vamos ter oportunidade De assistir gol das duas equipes Com isso A gente vai com a primeira opção Aqui com a dica Mais de um goi-mei Que é a dica mais segura Na minha opinião Segunda opção Pra esse jogo A gente pode estar arriscando Ambos marcam Que também é bem interessante Pra cá Pra esse jogo Eu vou arriscar um empate De um a um Vou botar um empatezinho aqui De um a um Que eu acho que Vai ser um jogo Pra empate, né? Talvez o Flamengo Talvez o Palmeiras Então vamos de empate aqui Já por medida de dúvida, né? Vamos com empatezinho de gol Em um a um Agora vamos pro próximo jogo Que também é um jogo Muito interessante, né? Na série B do Brasileirão Aí a gente vai ter o Grêmio Contra o Cruzeiro, né? Cruzeiro que é líder isolado Vai estar jogando fora de casa Contra o Grêmio O jogo que acontece 4 horas da tarde, né? Na classificação aqui A gente vê que o time do Cruzeiro aí Tá com 9 pontos de vantagem Pro segundo colocado Que é o Bahia, né? Só que o Bahia já jogou, né? Empatou Fora de casa contra o Londrina Então Essa vantagem aí Pode ir pra 12 pontos Caso O time do Cruzeiro vença, né? E Pode diminuir a vantagem Também caso o Grêmio vença, né? Pode diminuir essa vantagem Que atualmente A vantagem do Cruzeiro pro Grêmio São de 10 pontos Então pode diminuir pra 7, né? Eu Tô bem confiante aqui Que o Cruzeiro vai conseguir arrancar Uma vitória Talvez um empate nesse jogo, tá galera? O Cruzeiro tá jogando direitinho Tá com a equipe muito boa O Grêmio tem oscilado bastante, né? Nos últimos 5 jogos aí Tá certo que o time conseguiu 3 vitórias 1 empate 1 derrota Mas é uma equipe que oscila Tu vê ali Que o time tem partido Que joga bem Tem partido que joga mal Já o Cruzeiro não O Cruzeiro tá com a equipe aí Muito boa, né? Tanto é que é o time Que mais venceu, né? São 16 vitórias aí Nesse campeonato, né? 5 empates E 3 derrotas apenas Então acredito que nesse jogo aqui A gente vai ter duas opções Acredito que é jogo bom Pra gente assistir 2 gols ou mais E também vamos ter Favoritinho aqui Pro Cruzeiro vencer Ou talvez um empate Então a gente vai Com a primeira opção aqui Com a dica Mais de um gol e meio Grande chance De saírem dois gols ou mais Segunda opção Pra esse jogo aqui A gente pode estar pegando aí Fora ou empate Duplo hipotes Fora ou empate Placa pra esse jogo Colocaria 2 a 1 pro Cruzeiro 2 a 1 fora Agora vamos pra mais um jogo Campeonato Espanhol La Liga Vamos ter Real Sociedad Contra o Barcelona Jogo 5 horas da tarde A gente vai ver aqui Que o Real Sociedad Vai estar jogando em casa, né? E iniciou bem Vencendo o seu primeiro jogo Fora de casa Contra o Cádiz Por 1 a 0 E o Barcelona Por sua vez Começou aí mal, né? Empatou em casa Contra o Raio Valecano Que não é uma equipe Tão boa assim, né? E acabou aí Empatando em 0 a 0 Tá certo que na última rodada aí, né? No caso nessa sexta-feira Se eu não me engano Foi sexta ou quinta O Raio Valecano Conseguiu essa vitória Por 2 a 0 Fora de casa Contra o Espanhol, né? Mas Foi um resultado aí Muito negativo Pro Barcelona Que não começou bem, né? Não conseguiu essa vitória aí Jogando em casa Contra o Raio Valecano Que não é uma equipe tão boa A esperança aqui do Barcelona É o confronto direto Contra o Real Sociedad, né? Que no confronto direto aí O Barcelona venceu 4 partidas, né? E empatou uma, né? Nesse confronto direto aí Dos últimos 5 jogos Então tem esse favoritismo Aqui no confronto direto E tem uma equipe muito boa, né? Tem uma equipe muito boa Não sei como esse jogo Ficou 0 a 0 Esse primeiro jogo aí Do Barcelona Contra o Raio Valecano Mas acredito que o time Agora jogando fora de casa Em busca dessa vitória Pra poder se recompor No campeonato, né? Pra poder aí Suprir esse empate Em casa aí Contra o Raio Valecano Então com isso aqui A gente vai ter duas opções Aqui pra esse jogo, né? Acredito que é jogo bom aí Pra gente assistir uma vitória Do Barcelona Talvez um empate E também vamos ter favoritismo aqui, né? Grande chance de assistir Pelo menos um golzinho No primeiro tempo Então a gente vai com a primeira opção aqui Com a dica Mais de meio gol No primeiro tempo Segunda opção pra esse jogo A gente pode estar pegando aqui Fora vence com empate a nula Pra dar aquela garantia extra Pra cá pra esse jogo Colocaria 2 a 1 fora 2 a 1 pro Barcelona Agora vamos pra mais um jogo Aqui do Brasileirão Série A Vamos ter Atlético-Guaniense Contra o Cuiabá Jogo 6 horas da tarde O jogo vai ser na casa Do Atlético-Guaniense Que na minha opinião Tem em favoritismo total, né? O Atlético-Guaniense aí, né? Não tá numa situação muito boa Aqui no Campeonato Brasileiro Mas é uma equipe aí Que fez a campanha boa Na Copa do Brasil, né? Infelizmente foi eliminado E tá vivo ainda Na Sul-Americana, né? Conseguiu eliminar o time argentino Se eu não me engano Foi Estudientes, né? Deixa eu só conferir aqui Mas acho que foi Estudientes Estudientes não Nacional, na verdade, né? Eliminou o Nacional aí Venceu os dois jogos, né? Venceu fora de casa Por 1 a 0 E em casa venceu por 3 a 0, né? Lembrando que o Nacional E com Luiz Luizito Soares, né? Então, assim Foi uma classificação Muito importante aí Para o Atlético-Guaniense Mas no Brasileirão O time também tem que reagir, né? Já que tá na zona do rebaixamento Aqui com apenas 21 pontos Vencendo esse jogo aqui Dependendo dos outros resultados Pode sair da zona do rebaixamento Ainda mais que esse jogo É um confronto direto aqui, né? Que o Cuiabá Que é o primeiro Fora da zona do rebaixamento Com 23 pontos, né? Então o Atlético-Guaniense Vencendo de forma momentânea Ele sai da zona do rebaixamento, né? Vai depender de outros resultados Então acredito que o Atlético-Guaniense Vai em busca dessa vitória Jogando em casa E a gente vai ter grande chance aí De assistir aí O time conseguir uma vitória Ou quem sabe um empate, né? Então a gente vai com a primeira opção aqui Com a dica Casa vence com empate anula Para dar aquela garantia extra Segunda opção para esse jogo A gente pode estar pegando Mais de um gol e meio na partida Acredito que é jogo bom Para dois gols ou mais Para cá para esse jogo Eu colocaria 2x0 Casa 2x0 para o Atlético-Guaniense Agora vamos ter mais um jogo aqui Do Brasileirão Série A, né? Vamos ter o famoso clássico Sansão Santos contra São Paulo, né? Jogo 7 horas da noite Clássico paulista E nesse jogo aqui A gente vai ter um equilíbrio Muito grande, né? O Santos aí Que vai em busca de uma vitória Para poder subir na tabela, né? Até o momento O time está aqui em décimo lugar E logo atrás em décimo primeiro lugar Tem o São Paulo, né? Duas equipes aí Que tem a pontuação quase parecida A diferença é apenas de um ponto, né? O Santos tem 30 O São Paulo tem 29 E quem vencer essa partida aí Sobe um pouquinho, né? Pega pelo menos aí Umas duas posições aí Na tabela E também não se distancia Tanto aqui do G4 Até mesmo do G6, né? Que o quinto e o sexto colocado aqui É garantido naquela pré-libertadores, né? Então os times Quem vencer aqui Já se aproxima aqui desse G6, né? Então acredito que vai ser um jogo aí Bem disputado Ainda mais que é um clássico Tudo pode acontecer E na minha opinião Vai ser jogo bom pra gols, né? Se a gente for pegar o confronto direto Aqui das duas equipes, né? A gente vai ver que Dos últimos cinco jogos aí Sempre tem batido aí Pelo menos dois gols ou mais, né? A gente vê aqui 4x0, 2x0 1x1 3x0, 2x1 E a gente vê que o São Paulo Querendo ou não Tem favoritismo, né? Três vitórias do São Paulo Uma vitória do Santos E um empate Então sim Querendo ou não Nesses últimos cinco jogos aí O São Paulo tem Se dado melhor, né? Mas o Santos aí Jogando em casa aí Precisa mostrar serviço, né? Que não tem feito boas partidas Jogando em casa E acredito aí Que vai tentar mostrar serviço aí Nesse clássico E tudo pode acontecer Com isso a gente vai Com a primeira opção aqui Com a dica a mais De um gol e meio na partida Grande chance aí De saírem dois gols ou mais Segunda opção Pra esse jogo aqui A gente pode estar pegando Ambos marcam Acredito que as duas equipes Vão marcar gols Pra cá pra esse jogo Vou arriscar o empate De um a um Agora vamos pro nosso último jogo Vamos ter o campeonato Aqui dos Estados Unidos, né? A Major League Soccer Aliás Jogo que acontece aqui Oito e meia da noite, né? Confronto entre Esporte e Kansas City Quanto o Portland Trimbers Jogo que acontece na casa Do Esporte e Kansas City, né? E o time não tá muito bem, né? O Esporte e Kansas City Tá em último lugar aí Com apenas seis vitórias Cinco empates Quinze derrotas Enquanto o Portland Tá aqui com Tá aqui em décimo lugar, né? Com sete vitórias Doze empates Sete derrotas Quarenta e dois gols marcados Quarenta gols sofridos Nesse confronto aqui Acredito que é jogo bom pra gols, né? Se a gente for puxar o histórico aqui Do confronto direto A gente vê que sempre costuma bater Bastante gols, né? Só teve um jogo aqui Foi em um ano atrás, né? Completamente um ano atrás Aí ficou empate de um a um, né? Ou seja, saíram apenas dois gols, né? Mas no jogo mais recente Que foi no mês cinco desse ano A gente vê que o Portland Ganhou de sete a dois, né? Uma goleada Ou seja, nove gols nessa partida Um pouco antes aí, né? Em fevereiro desse ano mesmo Teve um amistoso Ficou empatado em dois a dois Ou seja, quatro gols, né? Então assim Se a gente for pegar o todo aqui É uma equipe aí Que no confronto direto Costuma sempre sair bastante gols aí Quando essas duas equipes Estão jogando, né? Então nesse jogo aqui Acredito que vai ser diferente Jogo ótimo aí Pra três gols ou mais E também vamos ter oportunidade De assistir pelo menos um gol No primeiro tempo Com isso a gente vai Com a primeira opção aqui Com a dica Mais de dois gols e meio na partida Segunda opção Pra esse jogo A gente pode estar pegando Mais de meio gol No primeiro tempo Lá cá pra esse jogo Colocaria três a dois fora Três a dois pro Portland Enfim, galera Fechamos nossos palpites Aqui pra esse domingão Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora eu vou estar lançando Pra vocês aí Os três bilhetes prontos Que eu prometi no começo do vídeo E o primeiro bilhete É esse daqui, ó E o primeiro bilhete